É hoje que a terra treme, é hoje que a pedra rola, este é o som da minha terra, cheguei no som da viola. Aqui quem está falando é o Tchão Carreiro, Pardinho, nós estamos aqui para ficar com vocês a semana inteira contar um pouquinho da nossa vida, da nossa história, da nossa vida. Eu nasci na cidade de Montes Claro, cidade de Minas Gerais, morava numa fazenda e depois dos 10 anos mudei para a cidade e comecei a mexer com cantorias, até aos 14, 15 anos, já formei uma dupla e comecei a cantar na região de Araçatuba, cidade de São Paulo. Eu nasci em São Carlos, estado de São Paulo. Nasci numa fazenda, estamos fazendo a São Joaquim, tem 14 quilômetros de São Carlos. Quando pergunto onde eu sou, eu falo de São Carlos, né? E mudei para São Paulo, com a minha família eu tinha 9 anos. Aí trabalhei numa fábrica aqui em São Paulo, até 17 anos. Aí acompanhei um circo 3 anos. Esse circo chamava Circo Rapa Rapa. Fiquei 3 anos no circo. Foi quando eu conheci o Tchão Carreiro, na cidade de Pirajuí. Aí fomos para essa turba de 54 e formamos a dupla. Meu nome era Zé Mineiro, né, quando eu vim para São Paulo. Como tinha outro Zé Mineiro, aí o Ted Vieira, um compositor muito bom, naquela época diretor da CBF, da Colômbia. Então ele pôs o nome de João Carreiro. Também tinha o tal João Carreiro. Aí não tinha nome. O Zé Mineiro era um rapaz que tinha na penha, falou que não queria ceder o nome. E o nome eu usava do interior. É o nome que eu queria usar. Aí, então ele pôs o Tchão Carreiro mesmo. Tchão Carreiro e tal, eu não gostava disso não. Aí, tal, até eu aceitei o nome de Tchão Carreiro e deu certo. É hoje que a terra treme. Tinha uma moda de viola, chama Ferreirinha. Que todo mundo conhece até hoje, né, Ferreirinha. Então tem uma parte assim. Era 28 quilômetros da cidade de Pardinho, né. Nós cantávamos muito essa moda, né. Que era do Zé Carreiro e Carreirinha. Quando começa uma dupla, tinha um Carreiro e Surgireu. Pode ser uma Pardinho. Então aproveitamos já aquele nome aqui, né. Era mais ou menos conhecido por causa da moda. Ficou Pardinho. Eu não tenho conjunto. Tinha um Carreiro e Pardinho e duas violas. E não tem problema. Se eu pôr um conjunto atrás de mim, o povo não aceita. O público não aceita. Eu tenho que ir com a minha viola mesmo. Agora, na gravação, eu tenho que pôr, né. Eu gravo as músicas românticas, eu não vou, né. De um lado, música romântica, acompanhamento, arranjo bonito. Do outro lado, os cadeireteiros, os pagodes. Porque isso aí tem que existir. Porque senão o povo, aí eles acham ruim. O Pardinho era uma pessoa maravilhosa. E era um compositor bom. E depois que ele teve, porque quando ele fez o Rei do Gado, apareceu umas 10, 15 duplas na época, querendo gravar a música. A música ficou parada há um ano comigo. Ninguém gravou. Eu gravei a música. E depois de seis anos, sete anos, o Tonico Tinão pediu para regravar a música. Ele veio pedir para mim se podia o Tonico Tinão para regravar a música. Eu falei, pode deixar regravar. Não tem problema. Aí, era um cara muito sério, muito honesto. Um cara bom demais. Ajudou muitos artistas. Vieira e Vieirinha, Zico e Zeca, Lio e Léo, Mineiro e Manduzinho e tantos outros. Muito bem, novamente estamos aqui. Para falar mais um pouquinho, um pepoco da nossa vida, para nossos amigos de todo o Brasil. Pagode é um ritmo que eu fiz em 1959 e não tinha nome. Lá em Minas Gerais, em posse da cidade de Tuiutaba, Então, o povo falava muito em pagode lá naquela região. Hoje tem pagode na casa do cumpadre, isso aqui. Pagode lá é baile de roça. Aí, eu peguei e gravei uns versos de... De catira, aqueles versos e tal, e a moda chama pagode. Aí, o Lourvaldo Santos e o Ted Vieira, deu a ideia de eu pôr o nome naquele ritmo que eu fiz, de pagode. Falei, de fato, dá certo, porque o pagode é baile. E o ritmo é quente. Então, dá certo. Aí, gravei o primeiro pagode, em Brasília, em 1960. Que saiu, o disco saiu em 61, né? Homenageando Brasília. Foi o pagode em Brasília, que é sucesso até hoje, o povo pede. Quem tem mulher que namora, quem tem burro, empacador. Eu vi de lá, viu, né? É uma letra do Lourvaldo Santos. Ele deu essa letra pro Jacó, Jacózinho. Eles musicaram enrasqueado, mas não gostava da letra. Eu vi a letra, ela falou, você não vai gravar essa letra? Eu falei, não. Falei, então eu vou levar essa letra, eu vou musicar essa letra. Eu não consegui musicar. Aí, eu dei pro Serrinha musicar. Serrinha era viva naquela época. Não gostei da música do Serrinha. Aí, passei a música pro Piracir. Piracir é de Piracicaba também. Não gostei da música do Piracir. Eu vou musicar eu mesmo. Aí, até que consegui musicar. Aí, como o Piracir gostava demais da letra, eu peguei... Ia deixar o Piracir de Lourival. Falei, não. Eu não vou fazer isso aí, porque eu musiquei o pagode em Brasília. A música é minha, né? E saí da música. Não quis entrar na música. Depois da música, eu fiz aquele sucesso. Eu fiquei arrependido de não ter entrado. Essa eu vou entrar. E, de fato, a música fez sucesso. Aí, eu fico, mas eu deixei o Piracir junto. Daqui era um cara muito bacana. Então, ficou eu, Piracir, Lourival do Santo. E a música estourou. Vendeu barbaridade. E essa música me deu o título de cidadão no Piracicabano. Quando o Jaime Pereira era presidente da Câmara, eu recebi o título. Quer dizer, é uma música que teve muito sucesso, tem umas cento e tantas regravações. E é sucesso até hoje, por todo lado que vai. Aí, o povo pede ainda. Depois, vê outras. Que não é uma resposta, mas é um... Falando da poluição do rio de Piracicaba. Que é adeus, rio de Piracicaba, né? Estamos apresentando Tião Carreiro e Pardinho. Cururu. Muita gente pensa que é isso aqui, ó. Mas não é isso, Cururu. Não é o ritmo que é o Cururu. Sabe o que é o Cururu? É a rima. É a rima que é o Cururu. Você pode ver os Cururu do Zé Carreiro e Carreirinha, que são os criadores do Cururu, na época. Todas as modas que eles cantavam, que era Cururu, era uma rima só. O cara começa a cantar aí duas horas sem parar, numa rima só. Esse é o Cururu. E o outro responde, numa rima só também. Então chama Cururu. Existe uma velha casa perto da linha Fepasa, antiga Sorocabana. Eu ouvi, por exemplo, Nova Guiá. Gosto de ouvir Nelson Gonçalves. Luiz Gonzaga. E... Porque a música tem dois tipos de música, a boa e a ruim. Eu gosto de ouvir, sendo boa, qualquer música. Só tem dois tipos pra mim, boa e ruim. Jamais vai surgir uma dupla com o Tonico Tinoco, com um dueto. Igual o Tonico Tinoco. Põe duas violas e enfrenta... No caso aí, que nós levamos eles em uma festa aí. Levamos eles lá em Minas Gerais. E levando diversos artistas. Mas no dia do Tonico Tinoco, todo dia tem 10 mil pessoas, 8 mil pessoas. No dia do Tonico Tinoco, tem 80 mil pessoas. E pros homens saírem do palco, lá em Janaúba, deu o que fazer. Pros homens com 60, 70 anos, já tão dando trabalho nesse mundo fora. Quer dizer, chama público, né? Então, a política meu que é uma história à parte. Eu tô meio desanimado da política. Então, eu acho que todos os políticos brasileiros tinham que se unir. E pensar mais um pouco no povo, no modo geral. Porque do jeito que tá, não pode ficar. Tem que dar... Entrar em ação aí, melhorar a coisa. Porque a coisa tá feia a coisa. A coisa tá feia, a coisa tá preta. Burro que fugiu do laço, tá debaixo da roseta. A coisa tá feia foi gravada em 84, 85, né? Surgiu essa música aí, quando a coisa realmente tava feia. Depois a coisa ficou bonita, em 86, gravamos a coisa e ficou bonita. Mas durou pouco. Mas foi só pra inglês ver, né? Depois já voltou, a coisa fica feia de novo, já. Aí já tá uma música aí, Osso Duro de Uê. Conversa aos pés do homem. Cantar só coisa triste lá dentro, né? Tem que partir também pro lado de... Mais alegre. Mais alegre. Mais alegre. Música Música